O primeiro seminário sobre meio ambiente reuniu mais de 80 pessoas no Campo Santo Antônio da UFSJ para discutir e aprender mais sobre a relação do homem com o ecossistema. A ideia é basicamente o seguinte, porque nós vimos com a mudança da administração municipal e a formação da nova equipe do meio ambiente, carecia de algum treinamento técnico específico e mesmo a respeito de uma atualização da legislação. Então o que nós resolvemos fazer? Sugerir para o pessoal do meio ambiente, eles captaram a ideia, não tinha curso nenhum, eu trabalhei muitos anos com a parte de mineração e meio ambiente aplicado à mineração. Então eu conheci algumas pessoas que se dispuseram a vir sem ônibus nenhum para a prefeitura, que sabemos o momento que estavam vindo, e dividi a experiência deles com o pessoal da terra. Na programação, palestras que promoveram conhecimento e informação. A programação, basicamente, ela teve quatro palestrantes básicos. Nós tivemos a primeira palestra, foi de um geólogo diretor, chefe do fomento do DNPM, do Ministério das Minas e Energia. Ele falou sobre como fazer a legislação, como se licenciar o empreendimento mineral e dando ênfase nos aspectos ambientais e no recolhimento da compensação financeira pela exploração dos minérios, que está ligado diretamente aos interesses municipais. Porque parte desse recolhimento, dessa compensação financeira, 65% vai para o município. Um dos assuntos discutidos foi a degradação e modificação do homem no meio ambiente. O tema hoje que a gente apresentou na palestra, que eu apresentei, foi sobre recuperação de áreas degradadas. E é um tema que hoje, desde que o homem está na terra, ele provoca alteração no meio ambiente e provoca impactos. E dentro dos impactos que o homem provoca é a degradação de áreas, tanto para a construção de cidades, qualquer infraestrutura, até mesmo para a ocupação da terra, para a agricultura, para pastejo, desmatamento, a ação do fogo. Tudo provoca áreas degradadas. Então, eu apresentei técnicas de ação e como se faz para recuperar essas áreas degradadas.